Tudo isso, Vitor! Que liga! As nossas camariras são imprescindíveis! Que liga! Que liga! Aê, Ney! Aê! Aê! Uma coisa no trocado, uma polvilha danada, foi no comunicado de tudo, está tudo perfeito, porque elas são maravilhosas! A nossa querida produtora, Maria Simo, nossa produtora! Que liga! Esse é responsável por essa peça, por ter me convidado, então nós fomos nós três batalhando aí! Luciano! Vem cá, Luciano! Nosso produtor executivo! E tem o Flávio, nosso caminhoneiro! Nosso Flávio! Flávio! Está falando do Vitor? Aê! O quadro de 20 pessoas e avanços é uma responsabilidade muito grande, mas é também uma emoção e um prazer muito grande poder apresentar para vocês esse espetáculo que todos nós temos muito orgulho! Obrigada! Obrigada por tudo! Olha ele aqui, ó! Aaaaaaah! Aplausos! O que é? Aplausos! Aplausos! Obrigado!